Senhoras e senhores, meus amigos, um é de Olímpia, outro é de Ribeirão Preto, o menino já está vivendo em Ribeirão Preto, formou essa dúvida maravilhosa aí, já fez várias apresentações aí na nossa cidade de Olímpia, e eles estão aqui para cantar para vocês hoje, ouvindo meus amigos Simões e Santana! Ok, vamos receber com o aplauso, eles vão cantar aqui pra gente! Vem pra gente! Essa é a facinha, eu quero ver vocês cantando mais vezes, hein? Vamos lá, irmão! Vamos lá, senhoras! Vai levantar o braço! Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar De jeito nenhum! Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar E vamos dançar E vamos dançar com o Simões e Santana, vai lá! Eu preciso partir Eu sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Vai no meu coração E vamos dançar com o Simões e Santana, vai lá! E vamos dançar com o Simões e Santana, vai lá! E vamos dançar com o Simões e Santana, vai lá! Meu coração E vamos dançar com o Simões e Santana, vai lá! Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso Sei que não vou resistir Nesta solidão Do amor Para o meu coração Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se foi verdade Eu preciso partir Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu partir Eu preciso Sei que não vou resistir Nesta solidão do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração